Você caiu do céu aí amigo, olha só, olha o que ele vai fazer, presta atenção nessa aí Eu não consigo pegar assim e a escada tá balançando, já viu com essa barriga aqui, se eu subir aqui e cair né meu Segura a escada pra mim, só um minutinho aí Olha o que ele vai fazer, ele pediu Molecada, meu filho, quebra-me, tá com a bola, ajuda a escada dele Olha só, segura aí, segura pra mim aí Olha o que ele vai fazer Segura firme aí aqui, olha o peso É mano, segura aí hein O que aconteceu aí cara? Pô, desculpa aí meu, você ouviu? Pô meu, tomou sopa de urubu cara? Por que, o que foi? Puta que pariu meu, vai cagar lá na China Que isso aí, porque eu tomei uma buchada de bode hoje no almoço, acho que não caiu bem É? É Pô, ele tem que pegar o cacique no cheiro Ok, eu quero quebra o galho pra mim, vamos lá Calma, tira a mão daí pô, o que que foi? Que caramba isso aí pô Pô meu, você vai segurar ou não vai, pô, eu vou cair aqui Vou cair, não balança não pô Não, você vai balançar ou me derrubar pô? Vamos lá Pô, calma aí pô Oh, oh, com licença Não precisa segurar então não, vai, senha Ah, é muito boa, muito boa Sobe aí, ajuda ele aí Pode cair aí meu, tá? Tá firme aí? Posso ir? Vai Ai, que barbaridade Você não peida também, só eu que peida Você não peida, o teu peido é perfumado, o teu é cheiroso Peida é peido meu, pô Ai, que barbaridade Calma aí, ô rapaz Oh meu, calma aí rapaz Ai, ai, ai Tô quase pegando a rabiola aqui Segura aqui pô, eu vou cair aqui pô, vem cá pô, faz favor, mas não vai ter uma coisa Muito bom, muito bom, muito bom Muito bom, muito bom O que foi? Cuida por dentro Ai, ai, ai Tá ruim O que que aconteceu? Ai, o que aconteceu? Você escutou? Vai trabalhar pro meu lado, hein? Fazer bomba Você escutou? Não, não, ninguém escuta É? Do lado do Japão dá pra escutar Pô, isso aqui que é coisa... Me fede, hein meu Tá louco, sobe aí, vai, vai, vai É que eu comi uma buchada de bode hoje não Ai, ai, ai Mas como eu fiz joada... Não, mas tudo bem, desculpa Tô desculpado? Vai, vai, sobe, sobe Escapou, escapou Escapou, próxima vez segura Oh, 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 faz isso não, pô Calma... Por que? Você vai me derrubar daqui? Você vai me machucar, pô? Calma aí, pô Tá com hemorróia, amigo? Oh, 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 calma aí, oh Calma aí, pô, você é doido, rapaz Ah, tá levando um, mano Ah, que que é isso, rapaz Tô ruim na barriga, você não entende não, rapaz Ai, se f***, certo Pô, você é... Que sacanagem, olha que sacanagem Tá firme aí? Pode ir? Pode Dá licença, mano O que foi? Vai pegar na cara dos outros, mano Segura aqui, segura Eu vou cair aí, meu Segura aí Oh, não faz isso não, pô Pô, você é doido, rapaz Eu não vou segurar não, velho Pô, você vai me derrubar? Olha o meu peso, rapaz Que que é isso, rapaz Olha aí, mano, se fizer de novo, ó Já era, hein, mano Oh, oh, mano Não vou segurar mais não, pô Oh, oh, não faz isso não, pô Que isso? Você vai me derrubar aqui, pô Que isso? Que isso? Que isso? Oh, mas aí vai me derrubar agora, rapaz Por causa do fedorzinho você vai me derrubar agora, pô Não faz isso não, pô Não faz isso não, pô Pode ir? Tá bom, tá firme Oh, o cara só vai ajudar, olha que sacanagem, ó Não dá mais isso não, pô Desculpa aí, tá, meu Fica mal, hein, pô Não, sabe o que é? Eu tô meio ruim, eu tentei segurar, mas não devo, escapou Ah, vai fedendo pra comer o quê? Só pra Yorubu, bicho Ai, nego, vai, para de pegar assim, pô Oh, oh, tira a mão daí, pô Para com isso Ah, deixa eu segurar, meu Tentei segurar, deixa que eu pego o pé pra lá Não, não, eu quero pegar eu, pô É isso aí não, pô Não? É, nego, pega a mão isso aí Mas segura, pô, se eu caio daqui Segura na boa, vai na boa aí Oh, 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 vai me derrubar Para aí, pô, você vai me derrubar, pô Ai, que sacanagem, pô Segura aí, segura aí Vai, vai, vai Segura aí Oh, oh, oh Seitando aí, tá podre, rapaz, vai O que é isso? Que que foi, mano? Tá podre, meu Pô, um espanto todo desse por causa de um peido, meu Ah, tá podre, anda logo nessa merda, vai Andar não, eu vou subir, se eu andar eu caio, pô Segura aí, vai Oh, oh, faz assim não, pô Vai me derrubar Oh, 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 tá Ai, que sacanagem Tá podre, porra Vai, tô com dor de barriga, Gabi Que que eu vou fazer? Que merda é essa? Vou fazer o quê? Que merda é essa? Oh, oh, faz assim não, pô Você vai me derrubar da escada, pô O que que é isso, rapaz? Segura com a outra aqui, senão ela corre pra lá, tá? Tudo bem aí? Tá? Como é seu nome? Lígia Lígia, tudo bem aí? Tá Segura aí então, hein? Que sacanagem, viu Chega aí, sacanagem Segura aqui pra mim, pô Segura aqui, eu vou cair, moça Tudo, o que que foi? Nada, nada não Tudo bem? Tudo bem, tudo bem Tá Pode subir Ó, tá balançando, ó Tá balançando aí Não, pode, eu tô segura Segura, filho Chega mais Ah, tá louco, meu Sem vergonha, amor Ai, que sacanagem Fica pedindo na minha dor, tá louco Por favor, se eu for cair, eu preciso pegar a pipa do meu filho, do meu menininho Tá bom Tá Já foi, o máximo que vai é um, dois só Essas coisas ninguém segura Tá, vai logo Que sacanagem Ah, não, não sei Não é ciência, mas sai daí Vai, vai Ah, é muito bom, muito bom Não, vai me derrubar aqui, ô Ah, que que Ô, segura aí, segura aqui, segura aqui Aí, aí Pode ir? Pode ir Pode ir Puta, mano O que que é isso, meu? O que que é isso, meu? Você tá louco? O que que foi? Pegando na nossa cara Ô, que que é isso aí, meu? Na nossa cara não, perdendo a sua Ele tá pra lá, porra Você tá pensando o quê? Vou pegar de novo, hein Vai te olhar Eu não sei, depende da minha barriga Eu vou ter... Eu não consigo segurar Que sacanagem, mano Ninguém consegue segurar isso aqui Ai, tio Ô, 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 não faz isso não, porra Ó, ó Eu vou me derrubar na escada aí, rapaz Posso ir? Pode Segura, segura firme aqui Você tá com a ponta do dedo, porra Que sacanagem, olha Ô, moço, não tem vergonha, não? Se eu pede pra me segurar a escada Sem fazer uma palhaçada dessa? Desculpa aí Tá uma vergonha Ô, desculpa aí, ó Ô, ô, ô Ô, você vai me largar aqui Eu vou cair aqui, ó Que isso? Segura isso Posso ir? Ó, tá firme aí? Tá Vai lá, vai lá, vai lá Ô, você tá louco? Tá louco? Oi O que que eu posso fazer, meu? Descapou Tudo bem, vai lá É muito bom, né? Ah, não, você tá atirando Eu vou soltar o cachorro em cima de cima Não, 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 não Não, não, não Pera, não Pera, não Pera, não Pera, não Pera com isso aí, meu Pera, não, não, pelo amor de Deus Ô, leva embora isso aí, rapaz Que que é isso, meu?